Carabina Puma, calibre 38 Essa é uma Glock, calibre 40 Esse é o fascínio A arma é um estuleiro dos meus senhores É uma arma excelente E essa é uma Taurus, calibre 40 também É uma Carabina 12, tática, que é utilizada tanto com munição letal, como com munição não letal Eu entrei na polícia 94 para a marca P5 e eu lembro a primeira vez que vi um fuzil Essa daqui, você precisa fazer esse movimento, que é o movimento pump, de bombar É uma arma que pode ser utilizada também de uma forma mais compacta dentro de viaturas E também pode ser utilizada pelo público feminino Ele só era alegre, o negócio dele só era jogar futebol, o sonheiro era jogar bola A mentalidade institucional com relação à arma de fogo, ela é amadurística Nunca tive uma queixa dele As professoras, as professoras só falavam do bem dele Mas nós temos que ir direto na ferida, eu já falei sobre isso Nós temos que colocar a prefeitura na justiça A munição calibre 38 é, sem dúvida nenhuma, mais difundida Essas não são balas que a gente distribua no saquinho de Cosme, Damião A sociedade sempre teve armas para se defender E depois isso foi ganhando sofisticação até chegarmos na arma de fogo A relação do homem com a arma vai existir, sempre O que vai mudar é a maneira como essa relação é feita E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou policial há quase 17 anos e eu não saio de casa desarmado, porque eu tenho um compromisso com a sociedade, acredito firmemente num compromisso materializado no juramento que todo policial faz quando ingressa na profissão, e evidentemente que a arma de fogo é sim um dos nossos instrumentos de trabalho. A gente tem sim no Rio de Janeiro uma corrida armamentista, isso é evidente, porque a polícia também pecou. O marginal, ele viu o policial como alguém que ia prendê-lo ou alguém que ia extorquê-lo. Por uma série de fatores, a polícia muda a sua relação com a criminalidade do tráfico de drogas. Ela começa a partir para o confronto pura e simples. A imprensa, ela mitificava isso porque a sociedade queria isso, a sociedade estava apavorada e ela queria simplesmente o extermínio sistemático da criminalidade. A marginalidade, ela se torna mais violenta à medida que ela não vê na ação policial a expectativa da prisão, mas sim a da morte, do extermínio pura e simples. A marginalidade começa a adquirir fuzis FAL, fuzis HK alemães, e aí a polícia começa também, evidentemente, a arrecadar essas armas, a prender essas armas e a disponibilizar essas armas via autorização judicial. E aí a marginalidade passa para um outro patamar, ela começa a adquirir as granadas. Aí a polícia passa a utilizar os carros blindados. Aí a marginalidade, isso é fato público e notório, adquire minas terrestres. Eles já passam a confrontar, a tentar impedir a entrada da polícia a qualquer custo. Num quarto momento, essa marginalidade vem com as faldas. A minha relação com as armas começou com uma relação de amor. E fui um instrutor de tiro no exército, então eu tinha três armas. A minha formação, digamos assim, era muito pró-uso de arma pelos homens honestos, digamos assim. Eu era, na época, diretor da padrão de sociologia da PUC, no Rio de Janeiro. Criei um grupo de pesquisa com alunos para analisar o porquê que o Rio de Janeiro estava ficando cada vez mais violento. O Rio de Janeiro estava ficando cada vez mais perto da piscina central do Brasil, em base de cerca de cada um católico. Divina o texto. Infelizmente só comecei a conhecer essas mães, e depois aconteceu tudo isso que eu comecei a conhecer, porque eu ia para a escola no dia de dar o boletim do meu filho. A mãe estava tudo ali, mas só que a gente não tinha, assim, assim, muita amizade, que ninguém conhecia, né? É preciso ter força para estar certo, mas é preciso coragem para admitir a dúvida ou o erro. É preciso ter força para sentir a dor de um amigo, mas é preciso coragem para sentir as próprias dores. Tudo começou com a Mara, né? A Mara, ela foi no colégio, pega o telefone de todas as mães, e começa a fazer contato. Na primeira semana, logo assim, dois dias depois, começamos a reunir quase todos os dias, e a gente foi percebendo que uma estava servindo de moletinha para a outra. É preciso ter força para fazer tudo sozinho, mas é preciso coragem para pedir ajuda. Obrigado. 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 Obrigado.